Duas pessoas foram presas pela polícia militar ontem à noite aqui na cidade de Londrina. Uma moto furtada foi recuperada. A abordagem policial aconteceu na região sul de Londrina. Dois jovens foram presos com uma moto furtada. Durante o patrulhamento pela avenida Terra de Santana, o soldado Perassini e a soldada Aline suspeitaram da atitude de dois homens em uma motocicleta. Eles foram atrás desses dois suspeitos. Eles, ao avistarem a presença policial, tentaram empreender fuga. Eles colocaram em risco a própria vida, a vida dos policiais e principalmente a vida do querido cidadão trabalhador que estava transitando por aquele horário nas vias urbanas. E esses indivíduos tentaram por algum tempo empreender fuga, mas devido à habilidade do soldado Perassini, eles conseguiram realizar a abordagem desses suspeitos. A motocicleta tinha sido furtada dias atrás e já estava com chassi e motor adulterados. E quando abordaram esses indivíduos, foi constatado que um era maior de idade e o outro um adolescente. E quando checaram o chassi dessa motocicleta, constataram que estava adulterado. E não se satisfazendo com isso, os policiais insistiram em tentar identificar qual era a procedência daquela motocicleta. Eles não queriam apenas encaminhar esses suspeitos pelo crime de adulteração de sinais característicos de veículo automotor. Mas graças à ajuda de um outro policial, foram feitas diligências e devido às características dessa motocicleta, conseguiram chegar até a vítima. Constataram que esse veículo havia sido furtado nesse mesmo mês, no dia 3 deste mês. Então a vítima foi acionada, ela identificou o seu veículo e com certeza é questão de tempo para que ela tenha o seu veículo novamente em mãos. Os detidos foram encaminhados à central de flagrantes e pode responder por pelo menos três crimes. Vai ficar a critério e a caráter e do entendimento do delegado de plantão para que ele indicie esses suspeitos aí no inquérito policial que será montado. Mas é questão de tempo para um novo substituto, até mesmo para o juiz decidir em que esses homens serão aí responsabilizados, em quais crimes será pertinente responsabilizados. Dois, um maior de idade e um adolescente encaminhados para a delegacia, né? Pelo menos a moto foi devolvida para a vítima. Tchau, tchau.